Epa, pegou o peixe? Peguei Vamos lá Vamos ali Eita Olha o parceiro Vamos ver Rapaz, é um roubalão Olha o tamanho da criança Pega o saco Olha o tamanho da criança Eee, parceiro Eee, parceiro Eee, parceiro Que vale é essa aí? Eee, olha a 10 do refis aí Rapaz, é bitela É grande É grande Olha Eee, parceiro Eee, parceiro Eee, nordeste brasileiro Eee Rapaz Olha o tamanho do Do danado do roubalo Olha o tamanho Você quer medir? Não, não Eu tenho uma régua aí Vamos medir Pera aí, vamos medir Pega a régua que tá aqui dentro Olha a rémora Olha a rémora É por isso que tá Aquilo ali fica no Olha só Eee, essa branca aí Eee, parceiro Eee, parceiro Molha a régua Olha, olha só Olha só O que machuca É, machuca Aee, valeu Só pôr ele aí Ó Boca Nossa, essa régua aí é grande É ué, é oficial Boca virada pra cá Boca virada pra cá Isso Aee, setenta Setenta centímetros de roubalo Eee, parceirão É isso aí, velho É isso aí, parceiro Esse lugar aqui é muito top Esse lugar aqui é muito top Vai lá Rouvá Sashimi Vai embora Sashimi Pode soltar Tchau Sashimi